e aí vem com quem ninguém merece minha vida a gente está no mercado ele está gritando que bom para o senhor é o melhor mercado açaí é o melhor mercado açaí é o mercado vazio a diferença no Guanabara atenção muito melhor aqui é mais barato a é aquele papel e absorve bem a cordura é quatro e cinquenta e nove né tá bom e papai e copo descartável vai levar não feijão melhor que tem o que é o máximo é o melhor esse é da qualidade fica macio não funciona nem de panela de pressão é ótimo é verdade que a gente nem usa mais panela de pressão lá em casa é muito bom meu pai é bloqueiro é que lá em casa tendo de cinco quilos já né aí eu sou aberto e um fechado aí só vai levar um pequenininho né e aí e aí e aí aqui 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 e aí e aí prato fino e aí e aí e aí e aí Manteiga é delícia, né? Isso aqui, pelo jeito, aumentou um pouco a dor, entendeu? É? Era seis e pouco. Então aumentou. Mas é esse que minha mãe gosta? Vamos levar. Cinco. O valor aqui do franco está melhor que o mercado. Oitenta e nove, olha a glória, viu? Lá no Guanabara está vinte e quatro. Olha a diferença, aqui está dezesseis e oitenta e nove. Isso aqui é pente de frango. Isso é pente de frango? Não, isso não é o pente. Isso é pente de frango não, pai? Isso é pente de frango. Isso é pente de frango. Isso é pente de frango. Calma aí, vamos procurar. Isso é pente de frango. Pente de frango. Olha. Deve ser para ir para frente. Isso aqui é o quê? Ah, é sobrecoxa. Dez e noventa, está barato. Dez e noventa, esse lá. Dezoito e noventa? Lá está vinte e quatro, né? É, lá está vinte e quatro. Pode fechar aqui, pai? Fecha. Aqui está mais barato, né? É, está mais barato aqui. O que é? Provavelmente, o chá de um quilo está aqui. Não tem chá de um quilo. Cadê? Imagina o moço. Vou ver se tem quilo. Não tem de um quilo. E isso aí está quanto? O ato de 19? É quase 19 É É o ato de 5 É dançado normal E o 2 É É de churrasco Meu irmão gosta do azeite branquinho? É, mas de álcool Não de limão assim, está vendo? Aham O que eu estou vendo aqui Não tem E maçã, eu estou muito gostoso Minagre de vinho branco Ela não gosta, gosta de álcool Qual? De álcool Cadê? De álcool, está vendo? É outra marca É Vou levar gordeiro para experimentar 3,89 É, leva dois Tá É o que eu quero, qual que é? Leva esse de gril? Não é desse que a gente pega não Pelo chefe é desse daí Que a gente pega É É diferente Para gril, para churrasco Para churrasco Isso aqui É? É Eu não vou levar agora não É Leva esse aí De carne Dois de carne? Mas eu acho que tem lá ainda Não tem não? Tem não Levar um Levar um só Agora Isso aqui Eu só comprei outras coisas Comprou A gente comprou no Guanabara Um Sazon O de frango Tempero de frango Hoje não tem de frango Hoje não tem de frango Só tem de carne e de grill Eu levo um de grill Aqui Para tomar e experimentar É, levo Para experimentar É Esse de gril Até é mais barato É 5,20 E deve ser Um sol Deve ser superado Para caramba É É bom É lá para churrasco Isso aqui Mostra para cá Lá para churrasco Leva para experimentar É Leva para experimentar 16,98 Oito com trinta É, pai É Tem que pegar Tem que levar lanche Para o trabalho Pega duas, pai Sabe que o sol Quando está caramba Você já come um pouquinho Eu como pouco Eu como pouco Você come muito Eu não como pouquinho Não, pai Está visuando O azeite daqui Com o Guarambara O senhor comprou Por quanto lá agora? Eu paguei por R$17,99 Aqui está R$24,00 A unidade R$5,00 Caraca, que diferença O papai sabe o preço Está mesmo? Inteligente, viu? Tem que pesquisar, né, pai? Está tudo caro? Está um absurdo O que está mais barato Lá é a manteiga A manteiga A manteiga está mais barata R$1,00 Aí a gente comprou aqui Esse aqui aumentou É Porque pensou que ia estar Também, preço bom A gente não sabia Não tem dinheiro, hein, filha Depois que a coisa A gente tem que estar O papai E o papai que paga Você tem, não tem? Não Eu sou menina pobre, pai Mas lá em casa ainda tem Tem, tem Não, agora não Ainda tem lá Nenhum desse aqui, meu irmão? Não, meu irmão Não, pai Tem lá ainda Ainda dá É, a gente usa qualquer um Estou precisando disso aqui Um maior tempão Para que mesmo? Para lavar o vaso do banheiro Para levar desse? Leva do azul Desse aqui Do azul Levar um pro seu Para mim R$10,90 Tá barato Olha que bonitinha a tigelinha Vai levar? Vou levar Um desse aqui Para mim Outro para ela Tá Vamos Posso ver essas coisas Para casa, não É a melhor filha do mundo, né? É a melhor filha do mundo É, né? É Que bom que o senhor sabe, né? É Aqui, feijão Arroz Café Feito franco Sasson Tempero chefe Caldo quinoa Tigelinha Azeite Ó, cinco azeites Duas tigelinhas Isso Leite ninho Isso Farinha lacta É É Vinagre Vinagre Sal Aginamoto Isso aqui, né? É Aginamoto Aginamoto o nome? É aginamoto Aginamoto Aginamoto, ó Aginamoto esse Esse é o sal Aginamoto hoje Esse é o cisne Ah Papel toalha Né? É Copo descartável Essa tigelinha é linda Olha, que gracinha, gente, ó Uma pra mim Outra pra minha mãe Um É Caixa de bombom Mortadela Cotonete Biscoitinho Fita pra colocar Do vaso sanitário Pra dar cheirinho bom É Pato pra lavar O vaso também No sanitário, ó É muito bom Só Lavo o banheiro com isso Oveja Ó Limpa vidros Ó Manteiguinha Sabonete líquido Que é pra Sabonete pra mão, né? Pras mãos Que é pra colocar lá no tanque Na área de serviço Detergente Sapolho Sapolho Aí atrás Outro Veja aqui, ó Nesse veja aqui também Mais Outro detergente Cloro Sabon Sabon em barra Sabon em pó É Papel higiênico Foi isso aqui, gente Ó Foi isso aqui A gente vai comprar Outras coisinhas também Que não tinha Mais essa parte aqui Aqui, ó Essa parte Os frangos Espero que vocês tenham gostado Curte meu vídeo aí, gente E fique com Deus Até o próximo vídeo Obrigado Obrigado